We are not alone, we are not alone. Retornamos à sua companhia, amiga, com sinceros votos de paz, saúde e alegria no bem. É muito bom estarmos na sua casa, no seu local de trabalho ou onde quer que você esteja e nos reencontrarmos aqui pelos caminhos da TV Nova Luz. www.tvnovaluz.com Coloca este site na sua cabeça, nos seus dedos e ajude-nos a espalhá-lo entre seus contatos e em suas redes sociais. Aqui falamos de doutrina espírita, como a bússola para a nossa jornada de construção no reino de Deus, que em verdade, em verdade está dentro de nós. Prossigamos em mais uma videoaula sobre o tema Justiça Divina através do livro O Céu e o Inferno. Você pode participar de nossas videoaulas com comentários, sugestões. Tenha liberdade através do e-mail armandoarrobafalcone.com.br Havendo espaço, respondemos aqui, caso contrário, direto pela internet. Utilize nosso e-mail e mande a sua participação. Hoje, em nosso 23º encontro semanal, neste ciclo de estudos, continuamos o estudo do capítulo 5, intitulado Purgatório. Fortaleçamos nossos conhecimentos, que geram fé raciocinada, lendo e aprendendo com Allan Kardec, que nos leva ao conhecimento sobre o Purgatório, numa visão da doutrina espírita. Vamos para o capítulo 5, intitulado Purgatório, item 6, onde Allan Kardec nos diz, devido às suas imperfeições, o espírito culpado sofre primeiro na vida espiritual, sendo-lhe depois facultada a vida corporal como meio de reparação. E é por isso que ele se acha nessa nova existência, quer com as pessoas a quem ofendeu, quer em meios análogos àqueles em que praticou o mal. Quer ainda em situações opostas à sua vida precedente, como, por exemplo, na miséria, se foi mal rico, ou humilhado, se orgulhoso. A expiação no mundo dos espíritos e na terra não constitui duplo castigo para eles, porém um complemento, um desdobramento do trabalho efetivo a facilitar o progresso. Do espírito depende aproveitá-lo. E não lhe será preferível voltar à terra com probabilidades de alcançar o céu a ser condenado sem remissão, deixando-a definitivamente? A concessão dessa liberdade é uma prova da sabedoria, da bondade e da justiça de Deus, que quer que o homem tudo deva aos seus esforços e seja obreiro do seu futuro. Quem, feliz por mais ou menos tempo, não se queixe senão de si mesmo, pois que a rota do progresso lhe será sempre franca. Vamos ao nosso livro de apoio, nas páginas de Justiça Divina, psicografado na reunião pública de 20 de janeiro de 1961, através de Francisco Cândido Xavier, o benfeitor espiritual a comentar o item 6, que acabamos de apresentar na aula de hoje. Ele vai nos dizer, bom combate, o combate do bem a favor de nós mesmos. Diz o benfeitor, voltando à pátria espiritual, depois da morte, estamos frequentemente na condição daquele filho pródigo da parábola de retorno à casa paterna para a bênção do amor. Emoção do reencontro, alegria redescoberta. Entretanto, em plena festa de luz, quase sempre desempenhamos o papel do convívio do cérebro deslumbrado, trazendo espinhos do coração. Por fora, é o carinho que nos reúne, por dentro, é o remorso que nos fustiga. Vanguarda que fulgura, retaguarda que obscurece, êxtase e dor, esperança e arrependimento. Reconhecidos, as mãos luminosas que nos afagam, muitos de nós sentimos vergonha das mãos sombrias que oferecemos. E porque a lei nos infunde o respeito à justiça, aspiramos a debitar a nós próprios o necessário burilamento e a suspirada felicidade. Rogamos dessa forma a reencarnação, a guisa de recomeço, buscando a tarefa que interrompemos e a afeição que traímos, o dever esquecido e o compromisso menosprezado, famintos de reajuste. Assim, agradece o lugar de prova em que te sintas corpo doente, companheiro difícil, parente complexo, chefe amargo e dificuldade constante são oportunidades que se renovam. Todo título exterior é instrumentação de serviço. A existência terrestre é o bom combate. Defeito e imperfeição, débito e culpa são inimigos que nos defrontam. A aperfeiçoamento individual é a única vitória que não se altera. E em toda parte, o verdadeiro campo de luta somos nós mesmos. Eis aí as palavras abençoadas a esclarecernos ainda mais. Voltemos ao céu e inferno com Allan Kardec. Item 7. Diz-nos o mestre de Lyon. Considerando-se quão grande é o sofrimento de certos espíritos culpados no mundo invisível, quanto é terrível a situação de outros, tanto mais penosa pela impotência de preverem o termo destes sofrimentos. Poder-se-ia dizer que se acham no inferno se tal vocábulo não implicasse a ideia de um castigo eterno e material. Mercê, porém, da revelação dos espíritos e dos exemplos que nos oferecem, sabemos que o prazo da expiação está subordinado ao melhoramento do culpado. Buscaremos novamente as páginas de justiça divina. A palavra segura de Emmanuel na reunião pública de 24 de 2 de 61, comentando este item 7 no título que nos leva Culpa e Reencarnação. Estão aqui os dados à sua disposição. Adquira o livro Justiça Divina para acompanhar melhor as nossas aulas. Diz-nos o benfeitor espiritual Espíritos culpados somos quase todos. Julgávamos que o poder transitório entre os homens nos fosse conferido como sendo privilégio e imaginário merecimento e usámos-lo por espada destruidora, aniquilando a alegria dos semelhantes. Contudo, renascemos nos últimos degraus da subalternidade, aprendendo o quanto dói o cativeiro da humilhação. Acreditávamos que a moeda farta nos situasse a cavaleiro dos desmandos da consciência. Entretanto, voltamos à arena terrestre em doloroso palperismo experimentando a miséria que afligimos aos outros. Admitíamos que as vítimas de nossos erros deliberados se distanciassem para sempre de nós depois da morte, mas tornamos-nos a encontrá-los no lar usando nomes familiares no seio da parentela, onde nos cobram às vezes com juros de mora as dívidas de outro tempo em suor do rosto, no sacrifício constante ou em sangue do coração na forma de lágrimas. Supunhamos que os abusos do sexo nos constituíssem a razão de viver e corrompemos o coração das almas sensíveis e nobres com as quais nos harmonizávamos, vampirizando-lhes a existência. No entanto, regressamos ao mundo em corpos dilacerados ou deprimidos, exibindo as estranhas enfermidades ou as gravosas obsessões que criamos para nós mesmos a estampar na apresentação pessoal a soma deplorável de nossos desequilíbrios. Espíritos culpados somos quase todos. a perfeita justiça porém nunca se expressa sem a perfeita misericórdia e abre-nos a todos sem exceção o serviço do bem que podemos abraçar na altura e na quantidade que desejarmos como recurso infalível de resgate e reajuste burilamento e ascensão. Atendamos as boas obras quanto nos seja possível. Cada migalha do bem que faças é luxo contido clareando os que amas e assim é porque de conformidade com as leis divinas o aperfeiçoamento do mundo depende do mundo mas o aperfeiçoamento em nós mesmos depende de nós. A você que nos assiste afirmamos esta é uma das bênçãos do espiritismo as possibilidades de estudarmos o mesmo assunto sob diversas óticas e seguras amparadas pelos benfeitores espirituais que nos assistem. Voltemos ao céu e inferno com Allan Kardec ainda no capítulo 5 agora o purgatório item 8 onde lemos o espiritismo não nega pois antes confirma a penalidade futura. O que ele destrói é o inferno localizado com as suas fornalhas e penas irremissíveis. não nega outro ossinho o purgatório pois prova que nele nos achamos e definindo precisamente e explicando a causa das misérias terrestres conduz a crença aqueles mesmos que os negam. Repele as preces pelos mortos? Não, não, não. Ao contrário visto que os espíritos sofredores as solicitam elevando-as a um dever de caridade e demonstra a sua eficácia para os conduzir ao bem e por esse meio abreviar-lhes os tormentos. Abra um parênteses para comentar. Leia o capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo e tem lá prece pelos desencarnados. falando a inteligência tem levado a fé a muito incrédulo incutindo a prece no ânimo dos que a escarneciam. O que o Espiritismo afirma é que o valor da prece está no pensamento e não nas palavras que as melhores preces são as do coração e não as dos lábios e finalmente as que cada qual murmura de si mesmo e não as que se mandam dizer por dinheiro. Quem, pois, ousaria censurá-lo? No item 9 diz Kardec seja qual for a duração do castigo na vida espiritual ou na Terra onde quer que se verifique tem sempre um termo próximo ou remoto na realidade não há para o Espírito mais que duas alternativas a saber punição temporária e proporcional à culpa e recompensa graduada segundo o mérito. Repele o Espiritismo a terceira alternativa da eterna condenação. O inferno reduz-se à figura simbólica dos maiores sofrimentos cujo termo é desconhecido. O purgatório sim é a realidade. A palavra purgatório sugere a ideia de um lugar circunscrito eis porque mais naturalmente se aplica à Terra do que no espaço infinito onde os Espíritos estão na erraticidade como sofredores e tanto mais quanto a natureza da expiação terrena tem os caracteres da verdadeira expiação. melhorados os homens não fornecerão ao mundo invisível senão bons Espíritos e estes encarnando-se por sua vez só fornecerão à humanidade corporal elementos aperfeiçoados. A Terra deixará então de ser um mundo expiatório e os homens não mais sofrerão as misérias decorrentes das suas imperfeições. Aliás por essa transformação que nesse momento se opera a Terra a Terra se elevará na hierarquia dos mundos. Continua Mas por que não teria o Cristo falado do purgatório? É que não existindo a ideia não havia palavra que a representasse. O Cristo serviu-se da palavra inferno a única usada como termo genérico para designar as penas futuras sem distinção. Colocasse ele ao lado da palavra inferno uma equivalente a purgatório e não poderia precisar-lhe o verdadeiro sentido sem ferir uma questão reservada ao futuro. Teria, enfim, de consagrar a existência de dois lugares especiais de castigo. O inferno em sua concepção genérica revelando a ideia de punição encerra implicitamente o a do purgatório que não é senão um modo de realidade. Reservado ao futuro o esclarecimento sobre a natureza das penas competia-lhe igualmente reduzir o inferno ao seu justo valor. Uma vez que a igreja após seis séculos ouve por bem suprir o silêncio de Jesus quanto ao purgatório decretando-lhe a existência é porque ela julgou que ele não havia dito tudo e porque não havia de dar-se sobre outros pontos que como este se deu. Lembramos João capítulo 14 versículo 27 quando nos ensina deixo-vos a paz a minha paz vos dou porém não vou lá dou como o mundo a dar não permitais que vosso coração se preocupe nem vos deixeis amedrontar. Estamos aqui começando a fechar essa aula dando uma pausa e prosseguiremos estudando o tema justiça divina em nosso próximo encontro. Está à sua disposição todo o acervo da TV Nova Luz e também 24 horas dia a nossa web rádio evoluir www.radioevoluir onde como já dissemos na aula anterior abrimos um espaço sobre o suicídio. Você pode tranquilamente aproveitar todo este material. Também colocamos à sua disposição o telefone do SOS Preces 3236-1122 diariamente das 8 às 24 horas quatro linhas telefônicas sempre um amigo para atendê-lo com carinho atenção e oração. Ajude-nos a divulgar a TV Nova Luz e todos esses trabalhos nobres como a Rádio Evoluir e o SOS Preces. Estamos cada vez mais fortalecendo os nossos conhecimentos sobre céu, inferno, purgatório e comunicação dos Espíritos que transitam no mundo espiritual. Rogando ao grande arquiteto da vida este Deus de amor e bondade que te abençoe e que te fortaleça onde quer que tu estejas pelo Brasil ou pelos caminhos do mundo para que tu possa ser uma carta viva do Evangelho. Saúde e paz e até o nosso próximo encontro. No não não Amém.